Olá, você que acompanha a boa programação da TVA, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Alexandre Gonçalves e já estamos no ar com o Edição Extra, nosso encontro semanal para dar visibilidade ao que acontece na Assembleia Legislativa e repercute por toda a Santa Catarina. A semana foi movimentada na casa. Os deputados derrubaram o veto do governador Jorginho Melo ao projeto de lei que estipula um teto para o reajuste do IPVA. Também houve uma audiência pública para debater a renúncia fiscal por parte do governo do Estado e ainda a tramitação do programa Universidade Gratuita de origem do Executivo também estiveram na pauta. Esses e outros assuntos vão ser debatidos no programa de hoje que tem como convidados os colegas jornalistas Altair Maganin Júnior. Ele que é do portal SC todo dia ponto com ponto BR e o Rodrigo Cardoso, jornalista do grupo Barriga Verde Band e apresentador do Band Cidade. Rodrigão, obrigado por ter nos atendido novamente o convite, né? Você sempre estamos juntos aqui, é sempre abrilhante o nosso bate-papo aí com as tuas análises lúcidas e certeiras. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Alexandre? Olá pra você, olá pro Altair, sempre bom estar em companhia de amigos, de jornalistas com tamanha credibilidade e vamos, claro, sempre debater os assuntos de interesse da sociedade catarinense que acontecem, que reverberam no parlamento de Santa Catarina. Sempre um prazer estar aqui. Coisa boa. Altair, a nossa primeira vez junto, a primeira vez a gente nunca esquece, mas já acompanho também há bastante tempo o teu trabalho, é uma grande honra poder partilhar esse espaço. Obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo. Olá, Alexandre, olá, Rodrigo, especialmente a você que nos assiste, pra mim é um prazer, uma satisfação participar pela primeira vez contigo aqui do programa e também com o Rodrigo e com todos os telespectadores catarinenses, conversar um pouquinho sobre os assuntos importantes que tramitam na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Maravilha, eu quero propor como primeiro tema, temos temas palpitantes no programa de hoje, a questão do veto do IPVA e tem várias nuances que a gente pode analisar, principalmente de ordem política, né, foi uma derrota do governo, mas nesse primeiro momento eu quero conversar com vocês de ordem prática, porque na verdade esse é um projeto que tem impacto praticamente em todos os catarinenses, porque muita gente tem carro, carro mais luxuoso, menos luxuoso, enfim, então tem um impacto direto no bolso do catarinense. Rodrigo, como é que você avalia esse veto derrubado por parte da Assembleia Legislativa e o impacto no contribuinte? Bom, a gente sempre vê, né, Alexandre e Altair, que impostos são aquele tema que a sociedade sempre tem um posicionamento, quero pagar o mínimo possível e ter o máximo de benefício possível. É sempre essa conta que a gente quer que aconteça, mas que é uma conta que fecha apenas em parte, porque é preciso ter o imposto, o IPVA ele tem uma importância muito decisiva, por exemplo, para rodovias, para manutenção de rodovias, só para citar um exemplo, e aí veio o veto, né, veio essa derrubada do veto, essa questão envolvendo o IPVA, e aí então haveria um teto, né, e agora não tem mais esse teto, isso não pode acontecer normalmente, como já vinha acontecendo, e a tendência então é que haja modelos de veículos cujo IPVA fique mais caro, haja modelos de veículos cujo IPVA fique até mais barato, dependendo do ano de fabricação, quem tem um carro um pouquinho melhor, né, a gente quer ter um carro um pouquinho melhor, né, Alexandre? E aí acaba pagando um pouquinho mais, tem um teto aqui, um valor maior menor aqui, um menor ali, é uma situação que cada consumidor agora vai ter que administrar, né, dependendo do carro que tiver, portanto, essa derrubada do veto traz as coisas com malajação e autoriza assim a concessão de até de reajustes maiores. Altair, quero te ouvir, né, porque esse é um projeto que acaba colocando, evitando algum tipo de distorção, esse é o argumento do relator na CCJ, o deputado Napoleão Bernardes, ele consegue dar uma freada para que fique dentro da inflação qualquer reajuste do IPVA. É, e é um projeto que traz um pouco de alívio, né, para os bolsos do cidadão catarinense e também justiça tributária, afinal de contas, ele criou aí um dispositivo para que o IPVA não aumente além da inflação ou do reajuste da tabela FIP, que é a base de referência para o aumento do IPVA, o que for menor acaba sendo encaixado para reajustar os impostos. O fato é, é que fala-se aí em torno de 33% de reajustes, né, do IPVA, isso porque a gente acompanha que houve uma grande valorização no custo, né, dos veículos seminovos, dos veículos usados pela tabela FIP, alguma coisa em torno de 33%, enquanto a inflação ficou em torno de 10%, né, o valor do IPCA, e aí o cidadão ele acaba tendo o seu salário reajustado pela inflação, quando muito, um pouquinho de ganho real, mas geralmente um reajuste pela inflação, que vejamos, ficou aí em torno de um terço, né, do que foi o reajuste da tabela FIP. Então, o salário do cidadão, ele não aumentou no mesmo ritmo do que o aumento dos carros, né, por uma série de fatores, por N motivos, e é louvável essa medida do governo, da Assembleia Legislativa, em manter esse projeto criando dispositivo, não vai deixar de aumentar, não vai deixar de reajustar, o Estado vai continuar recebendo os recursos por meio deste imposto, que a gente sabe que é importante de arrecadação estadual, como o Rodrigo falou, se reverte em benefícios para o cidadão, né, ainda que poucos, ainda que aquém daquilo que o cidadão espera e necessita, mas se reverte em benefícios, vai ter esse aumento, mas não vai ser um aumento exagerado ou que não caiba no bolso do contribuinte catarinense. Alexandre, o governo tinha justificado esse, ele tinha justificado esse veto ao dizer que haveria renúncia fiscal, haveria renúncia de receita, né, e o que foi dito e foi aprovado e foi mantido pelos parlamentares de uma maneira bastante interessante é que não tem renúncia de receita, não vai se deixar de aumentar, né, o IPVA, apenas mudou a base de cálculo para o aumento, antes já era a tabela FIP, vai ser a inflação, enfim, o que por menor vai ser o concedido, não vai deixar de ter reajuste, como o Altair bem disse, mas não se fala aqui em renúncia fiscal ou não. Pois é, e aí eu quero engrenar com isso porque foi os números que o Altair trouxe foram os números apresentados pelo deputado Napoleão Bernardes como argumentos, porque é isso, nos últimos anos, até por conta também da pandemia, houve um boom da tabela FIP na casa de 33%, enquanto a inflação do ano passado ficou em 10%. Hoje nós já estamos falando uma inflação muito menor. E como é isso, né, a gente é reajustado salarialmente, tem todas as contas pelo INPC, então não pode a gente ter um outro parâmetro que fuja do controle. E aí você entra bem também nesse assunto, que era o argumento pela inconstitucionalidade por parte do governo, de que ia perder receita. Não, a receita está garantida, só que a receita que vai vir provavelmente é da reposição da inflação, como o próprio governo do Estado sabe. Então não há perda de receita, porque tu não está, era um dinheiro que não existia, né, desse negócio FIP, era um dinheiro super valorizado, super estimado e agora tem uma questão mais razoável que todo mundo já sabe como é que vai ser. Tanto isso é verdade, que o governo tinha essa noção, que a liderança do governo liberou a bancada para votar como um bem desejasse. Não havia o encaminhamento, o governo vota favoravelmente a manutenção do veto. O governo não ajuda dessa maneira. A liderança do deputado Massouco, na hora da orientação de voto, liberou a bancada. A bancada do governo vota de acordo com a sua própria orientação. Cada deputado não deu outra, 32 a 1. Bom, eu já quero entrar na questão política, eu acho que essa questão política é importante, mas eu também quero ouvir o Altaire por conta dessa questão. Não há inconstitucionalidade, né, em cima. Esse argumento do governo não se justifica para defender isso. Você até falou que o Rodrigo falou que o líder do governo liberou a bancada, mas ele foi lá no microfone defender, né, essa questão da inconstitucionalidade que foi seguida, questionada pelos pares. Pois é, Alexandre, essa questão que tu estás levantando é bem importante, é bem pertinente, porque esse pode ser o próximo passo dessa discussão, né, que o projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa, projeto ainda do deputado Milton Alves, que não concorreu nessas eleições, foi vetado pelo governo do Estado e esse veto foi derrubado pela Assembleia Legislativa, que vai promulgar o projeto. Pois bem, o governo tem ainda a possibilidade de recorrer na justiça, acionar a justiça para discutir essa questão da constitucionalidade ou não do projeto. Essa pode ser uma discussão jurídica, né, e ainda tem uma outra questão, que o próprio IPVA, ele está sendo rediscutido no âmbito da reforma tributária, essa que está ainda em fase de elaboração, né, e em discussão primeiro na Câmara dos Deputados, né, e o que mais chama a atenção é que esse novo IPVA, ele deve incluir os veículos aquáticos, né, jet ski, lancha, enfim, e as aeronaves, né, jatos, aviões, enfim, helicópteros, ou seja, esse IPVA, ele caminha para ser ou para tributar aqueles que obviamente têm uma possibilidade de renda maior, afinal de contas tem um veículo aquático ou um veículo aéreo, né, e aqui em Santa Catarina, esse movimento, né, que não está no âmbito da reforma tributária, mas acaba sendo uma interferência importante, ele acaba por trazer uma justiça social um pouco maior para esse imposto, e como já foi comentado aqui, se a inflação subiu um terço do que subiu a tabela FIP, que era o que baseava esse reajuste do imposto, acabava sendo um pouco injusto, então também se faz justiça social por meio desse projeto que foi, esse veto que foi derrubado pela Assembleia Legislativa. Dois adendos aí à fala do Altaíreo, não é o nosso assunto aqui, mas são importantes, é não fazer sentido algum, né, pessoas com jet ski, helicóptero, avião, não pagar IPVA quando a gente que tem um carro popular tem que pagar, não fazia sentido. E a segunda questão é sobre a reforma tributária, que todo mundo fala, fala, será que sai, né, então é mais um dilema, mais uma expectativa que a gente tem, parece que está bem encaminhada, mas ainda tem muita coisa a acontecer. Rodrigo, eu quero te ouvir, você já deu uma pincelada falando do líder do governo, liberando a bancada, mas se o governo, ele não pensou nisso antes, por que que negou, por que que vetou esse projeto, se depois liberou a bancada, já sabia, o Altaíreo falou da possibilidade de recorrer à justiça, não me parece que o governo vai fazer uma questão dessas, então me parece uma incongruência que talvez, o governo, o que que se fala? O governo perdeu uma votação na Assembleia Legislativa, isso é importante, né, para um governo que em tese tem uma boa composição dentro do parlamento, então se gerou uma derrota política que talvez pudesse ter sido amenizada. É, o que ficou claro para mim, pelo menos, Alexandre, é que os deputados não quiseram chamar para si essa responsabilidade, né, de arcar com o ônus de ter gerado uma possibilidade de aumento de impostos muito acima da inflação para o contribuinte catarinense. A mensagem é muito clara e que aí nem a base do governo topou essa entreitada de defender a constitucionalidade com, baseado nesta tese, a tese da renúncia fiscal. Ou seja, os deputados pensaram, se nós aprovarmos isso, vai passar para a sociedade e nós é que autorizamos um aumento de impostos acima da inflação, baseado numa tabela que de fato teve muita valorização nos últimos anos, os carros seminovos tiveram grande valorização, exemplo, os carros zero quilômetro, isso impacta diretamente no cálculo do IPVA. Então, os deputados não quiseram comprar para si essa briga, vamos derrubar esse veto porque ele é uma situação que vai gerar um impacto financeiro para as pessoas. O IPVA de fato é um imposto, para quem tem um veículo um pouquinho maior, fica, realmente é um imposto salgado de pagar, no momento ele é pago em três parcelas, ou agora está se permitido pagar em mais de três parcelas, o cartão, enfim e tal, mas ainda assim é um imposto aí bastante significativo para ser pago pelo contribuinte. Se autoriza um aumento acima da inflação, baseado na tabela FIP, que tem reajuste três vezes maior que a inflação, o índice, aí realmente a minha impressão é que os deputados não quiseram comprar essa briga e olha, governo, libera a bancada porque senão vai haver uma derrota fragorosa, caso o governo insista em orientar pela manutenção do veto. E como o Altair falou, agora é o entendimento do executivo, pode ser que queira judicializar, aí a gente vai acompanhar as manifestações até da Procuradoria Geral do Estado, a quem cabe a missão de entrar com o Madim com relação a essa lei. O Rodrigo acho que sintetizou bem, né Altair, a questão assim, os parlamentares, opa, não, essa bronca não é minha, né, essa coisa nós não podemos assinar embaixo, né, então, e aí eu já quero entrar na parte política desse processo todo, né, porque a gente fala muito, ah, da dificuldade do governo federal com o Congresso, com a Câmara dos Deputados, mas aqui a gente vê que foi uma eleição sem tanto trauma, né, sem tanto embate, que o governo Jorginho tem uma tranquilidade, mas uma tranquilidade até ali, né, a gente, apesar de ter 11 deputados, né, mais de um quarto da bancada o seu partido, o PL, mas ele não tem uma tranquilidade assim e a gente tem visto desde ainda a fase anterior do governo ter assumido, começar essa legislatura, uma série de derrotas ou pequenos recuos do governo Jorginho que não tá com a vida totalmente tranquila na Assembleia Legislativa. Pois é, essa questão política, né, como o Rodrigo comentou, acho que os deputados não quiseram comprar a briga, né, não quiseram inclusive chamar pra si uma responsabilidade que não lhes caberia, né, a decisão dos deputados foi mais pragmática do que política doa a quem doer. E aí a bancada governista acabou perdendo os anéis pra não perder os dedos, né, porque esse é um assunto que obviamente vai ter um impacto nos cofres públicos, o governo do estado que está reclamando tanto, que está faltando dinheiro, né, seria uma fonte importante de arrecadação, mas por outro lado tem o custo político de tudo isso. Em que pese tenha sido uma derrota pro governo, eu acredito que talvez não seja uma briga, um ponto de embate, um ponto central de discussão, né, uma briga que o governo compraria, um projeto que seria de extrema importância por parte do governo, senão também teria tido uma articulação diferente, também tem o fato de que o governo não está articulando tanto assim, até em projetos importantes como o Universidade Gratuita, mas eu acho que esse sim, né, esse projeto, por exemplo, Universidade Gratuita, caso o governo não veja aprovado, aí sim vai ser uma derrota, eu acho que esse sim é um teste importante pra base de governo, mas eu penso que o resultado dessa votação é do jogo político, né, não vai ganhar todas, não vai perder todas, né, vai priorizar pautas e talvez essa não tenha sido uma pauta prioritária. Óbvio que foi um placar quase unânime, né, apenas um voto contrário dentro dos presentes, foi sim uma derrota, mas não necessariamente é algo que o governo, algo que dê um contorno de que o governo não tenha base ou não tenha número de votos suficientes pra fazer passar as suas matérias. Deputados foram mais pragmáticos do que políticos, eu entendo. E tu resumiste bem, né, seja, foi uma derrota, mas não foi um projeto, né, do governo, uma coisa muito grande, o Universidade Gratuita é um pênalti muito maior que o governo vai ter pra resolver, a gente já vai tratar sobre isso. Pra encerrar esse bloco, ainda quero falar um pouco mais da questão política, porque na mesma terça-feira que aconteceu a votação desse veto, havia expectativa que também passou na CCJ na semana passada, da análise dos vetos do então governador Carlos Moisés, lá em dezembro, as emendas não impositivas que beneficiam várias regiões. Também, né, o deputado Napoleão Bernardes abriu divergência na CCJ e conseguiu fazer com que 18 dessas emendas que foram englobadas regionalmente, elas fossem levar, vão ser levadas ao plenário. E havia uma expectativa de que fosse votado na terça-feira, mas o presidente da Assembleia tem essa prerrogativa, retirou da pauta e não entrou mais na pauta nessa semana, a expectativa que fique pra semana que vem. Aí sim, seria também um movimento importante, porque todos os prefeitos e os deputados de todas as regiões estão de olho nisso, porque vai auxiliar com recursos já sinalizados pelo governo anterior, pra suas bases eleitorais. Rodrigo, eu quero falar sobre isso, porque isso realmente aí começa uma queda de braço sobre temas mais palpitantes, mais importantes. É a tradicional queda de braço, né? Deputados querem as emendas, querem a aprovação das emendas, pra que possam disponibilizar recursos pra suas regiões e aí leia-se bases eleitorais, que vão impactar diretamente numa reeleição, daqui a quatro anos. E do outro lado, o governo, que precisa lidar com o caixa cada vez mais vazio, com déficits fiscais. O governo Jorginho realmente, de fato, criticou e critica bastante a gestão financeira da administração anterior, afinal de contas, disse que havia muito dinheiro na administração anterior e que esse dinheiro foi empregado à revelia, sem qualquer tipo de cuidado fiscal e que agora Santa Catarina está numa situação mais delicada, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista fiscal. E aí fica essa situação toda e, com relação aos vetos, é uma situação bastante difícil que vai realmente opor legislativo e executivo, um querendo segurar um pouco mais a torneira e os deputados e os prefeitos aguardando, como nunca, a chegada desse dinheiro pra fazer obras importantes em suas regiões. Altair, eu quero te ouvir. E aí, esse sim, parece ser um embate mais significativo. Eu pego só um exemplo de Blumenau, de duas obras que estavam muito esperadas, que é a municipalização do complexo do SESI, passar toda aquela estrutura, que é uma estrutura maravilhosa, pra prefeitura e a construção de uma super delegacia de polícia civil, emenda do então deputado estadual Ismael dos Santos, do complexo do SESI, do então, do atual deputado Ivan Nates. Então, tem uma expectativa muito grande da cidade, porque houve o canto da sereia no governo passado e há uma expectativa da cidade que seja cumprida a promessa do ex-governador, que era governador, quem tinha o CPF. Então, eu imagino que isso valha pra todas as regiões. Foi essa articulação que o deputado Napoleão Bernardes fez pra conseguir garantir os votos. E esse sim, né, dentro daquela tua análise que o projeto do IPVA não era um projeto, assim, do governo, uma preocupação, mas esse, talvez, dos vetos, essas emendas sejam um pênalti um pouco maior pro governo do estado negociar com a Assembleia Legislativa. Bom, começando pelo fim, né, eu acho que esses exemplos que tu citaste, como a delegacia em Blumenau e o complexo do SESI em Blumenau, eles mostram que, no fim das contas, quem paga é o cidadão, que fica sem essas obras, né? O cidadão espera, aguarda e a obra acaba mesmo prometida não vindo. Uma outra questão que eu entendo desse aspecto é que o governador Jorginho Mello já deixou bem claro que não pretende dar combustível pra aquelas propostas que tem a digital do governo anterior, do governador Carlos Moisés. Eu acho que aquela declaração do governador Moisés, de que o, né, enquanto candidato, fazendo aí uma ilação em relação a suposto comportamento do então senador Jorginho Mello, aquilo ainda tá ecoando, assim, ainda ficou uma rusga e o governador Jorginho, né, alega essa questão econômica, mas, ao que parece, ele não quer dar combustível para, musculatura para aquelas intenções, aqueles compromissos deixados pelo governador Carlos Moisés, que, por outro lado, também prometeu mundos e fundos, coisas assim que dava pra cumprir, coisas que não davam, promessas, né? O canto da sereia como tu colocaste antes, né? E, e um terceiro aspecto sobre essa questão das emendas parlamentares é o de que talvez elas possam servir, e isso é muito comum a gente acompanhar no noticiário, principalmente aquela informação que vem de Brasília, de moeda de troca, né? Então, justamente, quando necessária a aprovação de algum projeto importante na Assembleia Legislativa, quando precisa azeitar um pouco mais a relação com os deputados, fazendo a liberação desses recursos, né? Usando como moeda de troca a liberação das emendas parlamentares, que, no caso de Santa Catarina, são impositivas, né, são obrigatórias, o governo precisa executar aquilo que está no orçamento, mas, de fato, elas, muitas vezes, ficam travadas, né? Mas elas podem acabar sendo usadas também como moeda de troca, inclusive, o que se ouviu de burburinho nos bastidores, é que esse poderia ser um dos ingredientes para facilitar ou para ajustar a discussão, né, do projeto Universidade Gratuita, inclusive para destravar o projeto, e agora, nos próximos passos. Então, vamos ver, né? O importante é que, se o recurso foi prometido, se a obra é importante, que realmente esse recurso seja liberado, independentemente da paternidade em relação, né, a essa obra. Maravilha. Senhores, vamos fazer uma breve pausa aí para tomar uma água. No próximo bloco, nós vamos discutir sobre a audiência pública aí que debateu sobre a questão dos incentivos fiscais do governo do estado. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta, esse é o segundo bloco do edição extra e nesse bloco nós vamos discutir uma audiência pública que foi realizada nesta quarta-feira pela Assembleia Legislativa, pela Comissão de Finanças, para discutir a questão da renúncia fiscal que reuniu aí os representantes do governo do estado, parlamentares e, claro, a classe produtiva. Altério, como é que você vê esse debate da renúncia fiscal, da política de incentivos fiscais, que é sempre um debate controverso e a gente sabe da importância disso para a geração de riqueza, de impostos, de tudo mais, mas também, né, para a geração de emprego, mas também há uma coisa que às vezes fica questionando, pô, por que que tu ganha e eu não ganho, mais ou menos assim? É um resumo muito bom da ópera, né? É um assunto importantíssimo e muito delicado, né? Existe uma linha tênue que separa aquilo que é justo e o que é necessário daquilo que já se torna abusivo e desnecessário, que se torna injusto, que desequilibra as relações e que justamente faz com que se revertam menos recursos para os cofres públicos a título de posterior investimento naquelas obras e ações que são fundamentais do governo, né? No governo anterior, enquanto o Paulo Eli era o secretário da Fazenda, também numa discussão proposta pela Assembleia Legislativa, ele chegou a usar um termo que foi a caixa preta, a caixa preta dos incentivos fiscais de Santa Catarina, porque nem mesmo no âmbito da Secretaria da Fazenda se tinha uma noção exata de tudo aquilo que era concedido. Eu confesso que eu não sei até que ponto tudo isso foi passado a limpo, em que pé está essa caixa preta, se ela, se foi jogado luz, né? Sobre essa situação, ou se ainda continua com alguma coisa obscura. O fato é, é que a Assembleia tem um papel importante de ajudar, contribuir na transparência da distribuição desses recursos. Por mais que seja um tema árido, difícil, difícil, muitas vezes desinteressante para o cidadão e para o contribuinte, é um assunto sobre o qual precisa ser debruçado. Afinal de contas, a renúncia fiscal catarinense é bilionária, são muitos, milhões e bilhões de reais que são concedidos. Por um lado, pelo bem da economia, para aquecer, para gerar emprego e renda e, por outro, esvaziando os cofres públicos de um mesmo governo que quer cobrar três vezes mais do que aumentou a inflação para o imposto do carro e, como nós debatemos anteriormente, recai, por enquanto, pela atual regra, de uma forma mais injusta para aqueles que têm um carro, enquanto quem tem um bem, uma lancha ou um avião não paga ainda. Então, eu acho que o ponto central é a Assembleia dando transparência aos números e aos fatos para que se tenha essa transparência e uma melhor destinação desses recursos públicos. Quero te ouvir, Rodrigo. O presidente da comissão, Marcos Vieira, do PSDB, chegou a falar que somente esse ano são 20 bilhões em renúncia fiscal, 70 bilhões nos quatro anos de governo. Então, a gente falando assim, bom, eu não consigo nem mensurar 20 bilhões, é um troço maluco para a gente. Então, a grosso modo, parece um dinheiro exorbitante. Mas, claro, a gente também tem que entender a relação custo-benefício. Mas foi um passo importante para se debater e o Altair lembrou bem a questão do governador Carlos Moisés e vocês lembram, quem está nos acompanhando, foi o primeiro grande perrengue do ex-governador Carlos Moisés com a Assembleia Legislativa, que ele tentou dar uma patrolada lá e teve que, com essa história de caixa preta, aí muita gente se mobilizou e disse opa, não é assim. E ali foi a primeira discussão e o governador teve que recuar bastante com relação a isso. Pois é, né? Entra governo e sai governo e essa questão sempre vem à tona. O que é a renúncia fiscal? Quanto se investe em termos de renúncia fiscal, de incentivos fiscais? Para que setor eles vão? Quanto vai para cada setor? Quanto isso agrega de competitividade para cada setor? Eu me lembro muito bem que, quando o governo atual começou, o secretário da Fazenda, Cléber Sonsívert, convocou a imprensa, passou muito tempo debatendo e falando a respeito da situação econômica de Santa Catarina e, quando chegava na questão dos incentivos fiscais, dizia, vamos rever, mas com muita calma, com muita tranquilidade, ouvindo todos os setores para saber quais existem, quantos são e se eles, de fato, são importantes. Se está havendo justiça na hora de distribuir esses benefícios fiscais. Isso aconteceu e a gente está vendo o debate acontecendo, que é extremamente importante, é extremamente importante que o catarinense saiba quanto o governo do Estado, ou seja, o poder público, quanto ele deixa de investir em determinada área para beneficiar determinado setor, que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai gerar divisas para Santa Catarina. Isso tem que ser dito. Agora, que é um tema bastante espinhoso, você lembrou muito bem, Alexandre, o Altair também lembrou, primeiro ano do governo anterior, governador, ainda não estava muito, vamos dizer assim, muito afeito, muito familiarizado com a política de Santa Catarina, tentou ir lá à força, vamos dizer assim, na Assembleia para dizer, não tem mais incentivo fiscal, vamos cortar, enfim e tal. A Assembleia lembrou para o governador anterior, Carlos Moisés da Silva, que em Santa Catarina se faz política, se faz conversa, se tem diálogo, que são temas bastante importantes, que são necessários que um governador faz. E, portanto, o secretário Cleberton Silvert e essa gestão entenderam, sim, esse recado. É preciso rever? Talvez. Agora, de que forma isso vai ser revisto para que gere o melhor benefício para a sociedade e para o setor produtivo, isso tem que ser muito bem visto. E, de fato, é um tema, sim, concordo plenamente com o Altair, é um tema espinhoso, é um tema delicado, mexe com uma série de interesses, não somente econômicos, mas tão importante quanto isso, políticos. Portanto, um debate desse para jogar luz, transparência, verdades a respeito dos incentivos fiscais, vem e é muito bem-vindo. Foi um trabalho muito importante que a Assembleia fez, sim. E o que eu acho que o que é mais importante sobre tudo isso é a questão da civilidade, da harmonia, do debate, que é isso que a gente quer, não da tentativa de imposição, como aconteceu há quatro anos. E uma das coisas importantes que foi apresentada na audiência pelo secretário Cleberton foi a questão de criar uma, dar um mecanismo maior de transparência para o acompanhamento desses benefícios e que, tomara que essa transparência venha junto, que a gente consiga entender, eu sempre digo, da relação custo-benefício. Tá, você está ganhando 10, mas quantos empregos você vai gerar, né? Claro que a gente está falando você, não, o setor, o segmento, está ganhando X, quantos emprego vai gerar, quanto imposto vai gerar, quanto Santa Catarina ganha. Eu acho que isso é importante e é o diálogo. Então, é um passo importante e eu entendo sempre que é o papel do parlamento fazer essas conversas, essas adequações e, claro, foi o deputado Marcos Vieira que fez a solicitação, que fez a coordenação, que, sem dúvida, talvez seja o parlamentar mais experiente, principalmente nesses assuntos relacionados à economia na Assembleia Legislativa. Senhores, só indo para um outro assunto bem rápido, que eu acredito que seja mais proforma, que é a questão da CCJ aprovou ali a admissibilidade da medida provisória que mantém os benefícios fiscais das operações com combustíveis no Estado. Tudo para se adequar essas mudanças federais que já tinham feito, porque foi uma salada, né, de mudança tributária no final do segundo semestre do ano passado, muitas dessas mudanças num canetaço só do governo federal e aí vem um efeito cascata e virou uma bagunça grande e agora o que me parece é que está tentando se fazer uma organização. Bom, agora tem um novo governo, tem uma nova política, vão voltar os tributos federais e isso já voltaram e algumas sinalizações estão sendo feitas disso. O governo federal tem tentado compensar com a redução do preço de combustível da Petrobras, mas é isso, né, foi um mecanismo que a Assembleia fez vindo do governo, é para que deixe tudo certo com relação a essa política que já tinha, né, Altair? É, exatamente, né, essa medida provisória começou a vigorar desde o dia 1º de maio, né, justamente para adaptar a legislação estadual à mudança na forma como o sistema de que é cobrado o ICMS, né, uma decisão que é do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, né, que é um órgão que reúne todos os secretários de cada estado, né, os secretários da fazenda, que mudou a forma como era cobrado, né, eles chamavam de plurifásico, né, quando o tributo, ele era aplicado em várias partes da cadeia, né, ou seja, tributa num ponto, num outro ponto, passou para ser monofásico, né, esse é um termo que a gente ouve aí falar sobre energia, mas tem também sobre tributação, monofásico, que é aplicar uma vez só o imposto na cadeia de produção, né, foi uma questão nacional que abrangeu todos os estados, a Santa Catarina participou dessa decisão, concordou com essa decisão e acabou tendo que aceitar. O fato é que no caso da gasolina, por exemplo, Santa Catarina cobrava um percentual de imposto menor do que o que é praticado hoje, né, do ICMS. Então, o contribuinte catarinense, o consumidor, o motorista, acabou, né, todos nós estamos tendo que pagar um pouco mais em relação aos combustíveis e o governo está tentando, né, com uma mudança, uma mudança na política, né, de desatrelamento aí do dólar, reduzir o preço, né, inclusive há uma recente redução por parte da Petrobras em mais... Dezoito centavos por... Dezoito centavos por... Dezoito centavos por... Quatro vírgula... Quatro vírgula sessenta e seis por cento, né, válido a partir de sexta-feira, dia dezesseis de junho. Então, acaba pesando no bolso do consumidor, mas foi uma mudança meio que necessária a ser tomada por parte da Assembleia. Uma adequação, né, Rodrigo? Exatamente, uma adequação, afinal de contas, tinha virado realmente uma bagunça generalizada no ano passado, né, concessão de benefícios, redução daqui, dali e tal, na base da canetada, todo mundo sabe para que foi feito isso, nem convém nem dizer aqui, todo mundo já sabe, não é segredo para ninguém, quais foram as intenções, mas o governo atual, ele deixou muito claro que isso não tem a ver com a gestão atual aqui em Santa Catarina, o governo de Jorge Romero não tem a ver com isso, afinal de contas, foi uma decisão do CONFAS, uma decisão que, inclusive, teve interferência da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, também decidido a respeito dessa questão, e coube ao Estado apenas, então, somente implementar esse imposto ICMS monofásico, né, que incide apenas uma vez na cadeia. Isso, de fato, deu uma atenuada nas reduções de preço da gasolina que a Petrobras havia colocado, havia feito nos últimos tempos, agora, recentemente, agora vem mais uma, ele acabou de falar, vem mais uma redução, mas não é uma situação que diz respeito a este governo, é uma questão que vem já do ano passado e que precisou de uma decisão judicial e um acordo no CONFAS para, então, ser levada a cabo. Vamos aguardar qual vai ser o impacto disso, de fato, nos preços dos combustíveis. Esses são dois exemplos bem claros do papel do Parlamento, da Assembleia Legislativa. Primeiro, né, carimbando, confirmando uma questão que precisa ser adequada e, segundo, dando visibilidade a um tema tão importante que é a questão da política de incentivos fiscais, a política de renúncia fiscais. Esse é o papel do Parlamento. Nós vamos dar uma pausa nesse segundo bloco e, já, já, vamos para o terceiro e último bloco, onde vamos discutir, então, o projeto da Universidade Gratuita, que já tem data, já tem a tramitação definida e também vamos falar um pouquinho sobre novas leis sancionadas pelo governador. Já voltamos. Estamos de volta. Esse é o terceiro e último bloco do Edição Extra e vamos falar sobre o programa, né, uma grande promessa de campanha, talvez a segunda promessa de campanha emblemática do governador Jorginho Melo, junto com a diminuição das filas de cirurgia, foi o da Universidade Gratuita, que já estamos discutindo há bastante tempo, mas agora ficou definida a tramitação dele na Assembleia Legislativa, passar por todas as comissões, tudo. E também tem um grande componente político que a gente já citou no primeiro bloco, que agora a gente pode detalhar mais um pouco, porque quando se falava muito na campanha eleitoral e depois da vitória do governador Jorginho Melo, parecia favas contadas. Pô, é um baita projeto, que bacana, é importante isso. Mas depois que tu começasse a esmiuçar, a discutir, a gente percebe, não, é bacana, mas para aí nós temos coisas para conversar, temos coisas para acertar e para dialogar. E aí sim, vai ser, como a gente estava falando, do embate do parlamento, da discussão, vai ser um embate muito positivo, e não estou dizendo aqui que o governo vai ser derrotado ou não, mas certamente esse projeto que chegou para a Assembleia Legislativa não vai ser o mesmo que vai ser aprovado sei lá quando. Eu quero te ouvir, Rodrigo, sobre, né, já temos essa tramitação, a ideia é que até julho ele vá a plenário, eu queria te ouvir sobre isso e como é que você avalia que vai ser essa discussão? Pois é, né, você tocou bem nesse assunto, Alexandre, o Universidade Gratuita e o Multidão de Cirurgias são as duas grandes promessas de Jorginho Melo para o mandato e o governador conseguiu começar a fazer esse processo das cirurgias eletivas ainda deste ano, mas o Universidade Gratuita estava meio que emperrado, estava meio que ali nessa dificuldade com a Assembleia Legislativa de fazer andar esse projeto que é... O governo tem pressa para colocar isso em vigor, porque ainda quer que neste primeiro semestre, segundo semestre, melhor dizendo, já haja um grande contingente de estudantes beneficiados pelo Universidade Gratuita. Para isso, a tramitação tem que ser mais rápida, tem que ser séria, o governo tem pressa para fazer a aprovação deste projeto. Portanto, a Assembleia acabou colocando a apreciação em comissões de maneira conjunta, cada comissão vai ter seu relatório, mas as reuniões vão ser conjuntas, das três comissões pertinentes a este assunto, Constituição e Justiça, Finanças e Educação. Saiu, então, finalmente um acordo para tramitação dessa proposta, prazo para emendas, prazo para votação das comissões, expectativa de prazo para votação em plenário, tudo isso o governo precisou agir forte em termos de articulação política, porque quer ver ainda neste segundo semestre um grande contingente de alunos beneficiados pelo Universidade Gratuito. Vai ter que contornar interesses de universidades particulares, das comunitárias, enfim, toda aquela questão que nós já estamos acompanhando. Vai ser muito interessante de acompanhar esse debate, como vai ser feito esse debate nas comissões, também em plenário, audiências públicas, como vai ser discutido este tema, que já vem rendendo um exercício de articulação por parte do governo do Estado. Lembrando que a Assembleia, inclusive, tem promovido, já promoveu encontros das universidades comunitárias em várias regiões do Estado para estreitar e para debater esse tema, e a gente vê uma pressão muito grande em todas as partes das universidades comunitárias, comunitárias, é óbvio, mas também a guarda também das universidades particulares, das faculdades, dizer, opa, mas para aí, eu não vou pegar uma cereja do bolo. E isso repercute na Assembleia Legislativa, que está sendo cobrada de tudo quanto é jeito para ter essa análise mais criteriosa desse programa. É, no Brasil tem uma coisa que não é regulamentada, que é o chamado lobby, né? Ou seja, a defesa dos interesses de uma parte ou de outra. Em outros países do mundo já existe regulamentação para isso. O que a gente vê é uma grande pressão por parte dos principais interessados, de um lado as universidades particulares, do outro as universidades comunitárias, pela fatia do bolo, pela divisão dos recursos. E esse acaba, às vezes, sendo um debate que se pauta apenas pelo valor econômico, financeiro, e não pela qualidade do ensino, que está sendo deixado de lado. O que se quer saber nesse momento é quanto vai ficar de dinheiro para cada um, né? Eu estou muito curioso pela realização da audiência pública que vai acontecer na terça-feira, dia 20 de junho, nove e meia da manhã, na Assembleia Legislativa, e principalmente pelo desfecho do dia 22, né? Quarta, quinta-feira, né? Que é o prazo para que os deputados apresentem emendas para esse projeto, né? O quanto ele vai ser mudado, modificado, né? Enfim, é rediscutido pelos deputados. O fato é que o projeto há muito tempo está em debate só porque fora dos meios oficiais. Ele virou um debate público, às vezes com um nível maior, às vezes com um nível menor, né? Com algumas críticas, com algumas ponderações. E agora, com esse cronograma, que foi estabelecido nessa semana, né? E que prevê lá pelo dia, entre os dias, né? Acho que é segunda metade de julho, né? Segunda metade do mês que vem. Então, mais um mês para discussão, até a votação em plenário, né? Agora ele está na sua instância formal de debate, que é a Assembleia Legislativa. E eu acho que os deputados têm a contribuir, né? Têm a contribuir. O fato é que, em um primeiro momento, está se discutindo, e já virou um clichê na discussão, né? Para a destinação do recurso para o CNPJ. Ou seja, para qual instituição que vai? Em detrimento da discussão, para o CPF. Ou seja, o aluno quer estudar em tal universidade, ele vai lá, adere ao projeto e pode participar. Então, eu acho que essa é a grande discussão que vai ser colocada aí por parte dos deputados. Alexandre, o Altair colocou num ponto bem importante, que é esse fato de que, provavelmente, o projeto vai receber muitas emendas. Imaginamos nós aqui que os deputados vão contribuir, sim, para o aperfeiçoamento deste projeto. O governador Jorge Homelo já disse em algumas autoridades que quer o projeto da forma como o Executivo mandou para a Assembleia. E agora nós vamos ver, então, qual vai ser o poder de articulação do governo e votos para manter o texto original, sem eventuais modificações, que vão ser sugeridas, certamente, e viram muitas pelos parlamentares da Assembleia, especialmente a oposição. Mas já temos uma sinalização, o presidente da casa, Mauro de Nadal, do MDB, ele já deu uma entrevista para a Rádio CBN nessa semana, que ele diz que tem que alterar a questão do índice repassado para cada um. Se fala o governo, a proposta é 80 do sistema CAF, 20 para particular, e já tem deputado que defende 50, 50 é um exagero, mas o presidente da casa já sinaliza, que acha que 30 a 70, 70 a 30, já é um índice razoável para o debate. Então, a gente já vê que esse vai ser um debate que vai pegar aí na Assembleia com relação a isso. E outras coisas que eu acho que a gente precisa aclarear é a questão dos critérios, quem é que tem direito, né? Porque, pô, tem muita gente nessas universidades aí que tem uma condição financeira melhor, a gente vai acabar financiando também quem tem condição melhor. O Altair falou muito da história do CPF, CNPJ, e entendendo todas as situações das universidades, principalmente das universidades comunitárias, que tiveram um achatamento de alunos nos últimos quatro anos, por uma série de motivos que a gente já sabe também quais são. Parece que está mais se preocupado em salvar as universidades, do que realmente ajudar o estudante, fazer aquele terminar. Então, eu não sei, eu não sei se eu somente tenho essa avaliação, mas me parece que a avaliação do Altair é bastante pertinente nesse sentido. Parece que está mais preocupado com, parece não estar mais preocupado com o CNPJ do que o CPF, Rodrigo. Quero te ouvir também para voltar com o Altair. É, é uma situação que realmente vai ter que ser muito bem gerenciada. Tem uma série de questões nos critérios de concessão destes benefícios para os estudantes, você falou aí com relação aos estudantes de medicina, enfim, que vai ser preciso muita discussão, vai ser preciso muito debate e realmente vai ser um teste importante para a articulação do governo do Estado, para a liderança do governo, para a base governista lidar com essas questões, lidar com essas pressões. O parlamento vai passar por essas pressões. O Altair falou da audiência pública, também estou bastante curioso para ver como vai ser esse debate, como vai ser essa audiência pública. Tem tudo para lotar o auditório da Assembleia Legislativa, porque os interesses são, de fato, muito grandes em cima deste projeto, desta bandeira do governador Jorge Gilmelo. E, de fato, na minha opinião, vai ser um teste importante. O primeiro, talvez, grande teste, importante da articulação do governo dentro da Assembleia Legislativa, porque, de fato, o parlamento vem recebendo pressões das universidades comunitárias, das universidades particulares, vem se falando de questões, de critérios de concessão, de quem vai receber, quem não vai receber, se vai ser o CPF, se vai ser o CNPJ, enfim, está surgindo um amplo debate. E eu estou curioso para saber como vai ser esse debate no dia da audiência pública. E quero te ouvir sobre essa coisa, voltando ao que você falou do CNPJ, mas parece uma preocupação muito maior com as universidades do que com a Luna. Eu quero te ouvir, Altair. E esse debate aí vai estar pressionado por uma coisa chamada tempo. Porque o governo, como a gente já falou, quer implantar isso no segundo semestre. Todo mundo quer implantar isso no segundo semestre. Então, vai ter que ser um projeto de muito convencimento, porque basta um ou outro dar uma embaçada ali e aí a coisa não vai acontecer no prazo que todo mundo tem previsto. Tu sabes que em algum momento eu tive a percepção que o governo estava querendo deixar o assunto meio em banho-maria para dizer o seguinte, olha, está vendo? A gente fez o projeto, lançou lá para a Assembleia, mas não andou, não se chegou a um consenso e não deu para fazer agora no segundo semestre. Vamos deixar para o ano que vem. Porque vai ser um custo importante também para o governo, é na casa dos bilhões de reais. Então, também, a articulação do governo deixou quase que um mês o projeto em banho-maria. E assim ficou no âmbito da Assembleia Legislativa. Então, o governo, até que ponto, realmente está interessado que o projeto passe já para o segundo semestre ou vai deixar para ter um pouquinho mais de fôlego, deixar para o ano que vem. Tem uma matéria interessante, um levantamento que a nossa colega jornalista Carina Manarim fez junto aos 40 deputados. Me chamou muito a atenção esse levantamento que ela fez. 35 responderam. Então, vejam que é uma quantidade bastante significativa. Um se manifestou contra o projeto, 16 se manifestaram a favor e 18 ainda estão estudando a proposta e não tomaram nenhuma decisão. Então, veja que ela precisa de 24 votos, não é a maioria simples, mas sim 24 votos para aprovação, mas o governo já caminha para ter 16. inclusive alguns deputados do partido do governador, da base do governo, ainda estão indecisos. O fato é que, como tu disseste, o debate faz muito tempo que está na pauta, mas de maneira informal, de maneira formal, na Assembleia Legislativa, faz a questão de semanas, e nós teremos aí um pouco mais, mais ou menos um mês, conforme o calendário que foi estabelecido, para que esse projeto possa ter a sua análise completa pelos deputados. É importante que a gente fale que agora é o tratamento formal na Assembleia, mas alguns ruídos aconteceram antes desse projeto chegar na Assembleia, a retirada de bolsas do ensino médio, algumas questões de menor investimento nas escolas públicas, daí o cidadão também fica pensando, qual é a prioridade, o que a gente tem que fazer. Senhoras, nós estamos chegando ao final, nós temos dois minutos, mas eu só quero tocar num assunto, porque três leis foram sancionadas, leis que parecem menores, mas só quem sabe, quem é atingido pelas leis, sabe dessa importância, que assim, para constar nos editais de concessão de rodovias estaduais, a isenção de pagamento de pedágio a pessoas com doenças graves, degenerativas, outros transtornos como espectro autista, de autoria do deputado Vicente Caropreso, a que flexibiliza uma regra de legislação do programa de atenção às vítimas do estupro e também uma do presidente, Mauro Nadal, que trata da obrigatoriedade de instalação de equipamento de monitoramento ambiental e medição volumétrica em postos de combustíveis do Estado, três leis que realmente foram sancionadas. É o trabalho do deputado, parece pequeno, uma coisa menor, mas certamente ele está atendendo alguma demanda que chegou para eles. Senhores, para encerrar, eu quero ouvir vocês rapidamente sobre essa importância do papel do parlamentar, pode parecer uma coisa menor, mas não é, para a gente encerrar já aí com as despedidas de vocês. Bom, Alexandre, 13 propostas interessantes foram aprovadas pela Assembleia Legislativa, transformadas em leis, algumas têm, você até pode discutir, o tempo é curto, claro, mas dá para discutir essa questão relativa ao projeto envolvendo a questão do estupro, a mudança no programa do estupro, a questão do atendimento por agentes masculinos, enfim, a gente pode ter um tempo maior para discutir sobre esse assunto, acho que cabe a discussão. Tem também a questão das rodovias para pessoas que têm o transtorno do espectro autista, acho que é importante trazer uma exenção fiscal, mas aí precisa ver se isso não se choca com a lei federal, é possível que, de repente, uma concessionária possa judicializar essa questão, aguardar também, mas, de fato, são, de fato, as votações dos deputados, por melhor que sejam as intenções, e são boas intenções, a gente sabe, mas algumas dessas propostas merecem uma discussão um pouco mais atenta. Eu acho que o importante por parte dos deputados, isso que a gente vinha falando no projeto universidade gratuita, é essa independência, essa autonomia e essa independência para analisar aquilo que é mais importante para o cidadão. Esse caso, por exemplo, dos pedágios, a isenção de impostos, importante, importante que pessoas que têm uma condição dificultada pela sua deficiência possam ter essa isenção. parece pouco dinheiro, mas, às vezes, o cidadão precisa se deslocar, muitas vezes, e acaba impactando no bolso, tudo ajuda. E a gente falou muito sobre imposto, sobre imposto, e eu me lembrei de uma proposta, um princípio, o princípio da curva de Laffer, que mais ou menos quer dizer o seguinte, não adianta você cobrar muito imposto se o cidadão não tiver condições de pagar. Então, é preciso ter um equilíbrio em relação ao que o Estado cobra e o que o cidadão tem capacidade de pagar para não comprometer a sua renda e os seus gastos em outras áreas. Então, acho que o papel da Assembleia e, no caso agora, na Câmara dos Deputados e do Senado, que estão discutindo a reforma tributária, é fundamental para amenizar um pouco a situação do cidadão catarinense brasileiro no que diz respeito a essa questão da carga tributária, para que a economia possa girar um pouco mais, um pouco melhor, que as pessoas possam ter um pouco mais de acesso às condições básicas, a melhorias na sua qualidade de vida. Então, acho que sim, acho que o papel dos parlamentares é importante, desde que exercido com liberdade, com transparência perante a sociedade. Altair Magalhães Jr., Rodrigo Cardoso, obrigado aí pela deferência aqui com a TVA, obrigado por terem participado desse programa e obrigado a você que nos acompanhou até agora. Um grande abraço, até a próxima. e aí Legenda Adriana Zanotto